Na noite desta última quarta-feira, o Apex Legends recebeu uma pequena atualização que já trouxe várias mudanças interessantes ao game em relação a nerfs e buffs dos conteúdos presentes. Assim como preparou o jogo para futuras atualizações e balanceios que devem chegar com a primeira temporada do Apex, também é aguardada para este mês ainda de março, beleza? É sobre isso que nós iremos conversar hoje, este é mais um vídeo para o canal Jogando com o Inchester, e eu estou muito contente que você tenha retornado aqui. Uma ação que deve ser bastante apreciada pelo público é a forma como a Respawn tem abordado e se comunicado diretamente com a comunidade. Isso mantém o jogo em uma base de transparência e com certeza inspira vários dos criadores de conteúdos, inclusive eu e jogadores, a espalhar as boas novas sobre o game. Por mais que existam uma boa quantidade de bugs e problemas internos, dos quais muitos deles, essa atualização veio corrigir, o jogo apresenta ainda aquela boa vibe de lua de mel, o que favorita mais ainda esses prestígios. Mas, enfim, vamos falar o que já mudou no jogo com este update que chegou nesta quarta-feira à noite. Não é segredo para ninguém que havia um uso um tanto que excessivo da Wingman e da Peacekeeper, da parte dos jogadores, especialmente para o pessoal que joga no PC ou no Xbox com mouse e teclado, infelizmente. Isso foi de informação também para a Respawn e eles decidiram ajustar o poder destas armas. Eu já havia feito um vídeo, na verdade já havia dito em um vídeo anterior que estas armas tinham grande potencial para receber nerfs devido ao abuso delas ou o uso meio que abusivo e não foi diferente. A Peacekeeper se tornou menos eficaz em questão de cadência de disparo quando combinada ao Shotgun Bolt, o ferrolho de escopeta em PT-BR. O ferrolho de escopeta nível 1 tinha um ganho de 10% da cadência, ou seja, ele atirava 10% mais rápido quando equipado, agora ele vai atirar apenas 7.5% mais rápido. O de nível 2, que seria de raridade rara, ele tinha 20%, agora ele vai disparar em 13% apenas mais rápido, você já começa a sentir a diferença. O ferrolho de escopeta nível 3 foi o mais debilitado, ele tinha um ganho de 25% na força de disparo, agora ele tem apenas 16% na força de disparo, tá? Vale lembrar que estas novas estatísticas só se aplicam a Peacekeeper quando combinada com o Shotgun Bolt, não se aderindo às outras armas que fazem uso deste acessório, tá? A Wingman, aquela pistola que todo mundo gosta, que muitos dizem ser a melhor arma do jogo, ela foi debilitada também, ela ficou assim. A cadência de disparo dela foi reduzida de 3.1 para 2.6 disparos por segundo, o dano do multiplicador de headshot quando equipado ao perfurador de crânios foi reduzido de 2.5% do dano total para 2.25%. Lembrando que o dano de headshot da Wingman é de 90 pontos, tá? Dano de headshot. Se multiplicado a nova taxa de 2.25, isso vai dar um total de 202.5% de dano ao inimigo pelo tiro na cabeça, tá? É mais do que suficiente para matar alguém que não esteja utilizando capacete em proteção de headshot. Pelo menos o que eu consegui entender, levando em consideração estas novas definições, foi isso, tá ok? Vale lembrar também que ela teve um aumento na propagação dos disparos em hipfire ou tiro livre e também teve a diminuição na taxa onde a propagação destes disparos em tiro livre se decai, tá? Além disto, eles diminuíram a frequência em que ambas Wingman e Peacekeeper irão aparecer no jogo, então agora, aparentemente, essas armas não serão encontradas a todo, todo momento como era anteriormente. Eles também aumentaram o fluxo de armas de energia e suas respectivas munições por todo o mapa, o que significa que agora a Triple Take, a Devotion e a nova Havoc irão aparecer mais assim como suas respectivas munições, né? Munição de energia. E por fim, essa atualização também corrigiu vários problemas de bugs e crashes que o game estava apresentando. Foi notado e corrigido problemas de desconexão onde estavam relacionados aos players que jogavam com Caustic, Gibraltar e Pathfinder, não me pergunte porquê, o porquê também não foi divulgado. E também quando você morria e entrava no modo espectador, acontecia um crash ou bug, então esses problemas foram corrigidos, tá certo? Essas foram as mudanças que o update já trouxe pra nós, agora eu iria apresentar pra vocês o planejamento para a nova temporada, né? A Season 1, diante do que foi apresentado pela própria Respawn. Eles estão cientes do pequeno problema de hitboxes que personagens de maiores escalas de tamanho apresentam e estão testando várias possibilidades para uma atualização futura que chegará na Season 1. Dentre elas, foram cogitadas a diminuição das hitboxes desses personagens ou pelo menos a despropagação delas. Também foi mencionado a possibilidade do aumento de poder geral dessas três lendas, no caso de Gibraltar, Pathfinder e Caustic, ou diminuição do dano aplicado nesses personagens. Lembrando que são coisas que foram apenas cogitadas, tá? Eles estão tentando ou testando em uma forma que se aplique melhor pra chegar com a nova Season 1ª temporada. O que já foi confirmado foram os reajustes dos hitboxes do Caustic, Pathfinder e Gibraltar, assim como melhorias diante desse sistema de hitboxes, tá? Eles também confirmaram reajustes para o Caustic, onde as armadilhas terão uma diminuição no tempo de uso de 30 segundos para 25 segundos, aumentarão o raio de alcance e aproximação entre o personagem e inimigo, e este raio de alcance em 10%, e remoção do 1 segundo, né? Apenas 1 segundo de delay que o Gasnox inflija de dano aos inimigos, né? Toda vez que o inimigo passar ali pelo tambor de gás, tem um delayzinho, esse delay aparentemente vai ser removido. Esse 1 segundo de delay vai ser removido. O Pathfinder terá o número de beacons escaneáveis aumentados de 10 para 12 pontos dentro de todo o mapa. A Lifeline terá uma diminuição na taxa de aparição de armaduras e capacetes de nível 4, que se eu não me engano é o lendário, né? O dourado. A Wraith terá o tempo aumentado para a utilização da habilidade tática, aquela que ela fica imune de danos por um breve período de tempo, né? De 25 segundos vai cair para 20 segundos. Lembrando que isso é o tempo para a reutilização da habilidade, não o tempo de ativação desta habilidade, tá? Toda vez que você for utilizar esta habilidade, você usa ali, vai ter que esperar 25 segundos ao invés de 20 agora. E por fim, a Bangalore terá a redução do bônus de velocidade da habilidade Double Time de 40% de bônus para 30% de bônus, tá? Então ela vai se movimentar enquanto o Double Time está ativo 10% mais lenta, beleza? Beleza. Estas eram as informações que eu gostaria de ter passado a vocês. Referente a Season 1, nada foi dito. O Community Manager da Respound, inclusive responsável por esta nota para a comunidade, em certo momento ele pediu para o pessoal ser paciente, que a primeira temporada está a caminho, nada diferente do que nós já sabíamos, né? Diante do Twitter, diante de outras informações por outras mídias sociais. Mas diante desse reforço, eu não acredito que ainda esta semana possamos ter acesso a esta Season e a nova temporada de conteúdos do Apex, tá? Isso é a minha opinião e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like, aquele comentário construtivo e se possível seu favorito também. Muito obrigado por ter assistido, grande abraço, fiquem bem, bye bye. Você é o campeão Apex. Você é o campeão Apex.